O litro da gasolina nos postos de Manaus custa em média R$ 4,18, ou seja, 8,57% a mais que o preço médio comercializado no país. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 9 de setembro em 31 postos de combustíveis aqui da capital amazonense. Apesar do preço médio do litro da gasolina atingir R$ 4,18 em Manaus, o litro da gasolina vendido nos postos de combustíveis em Manaus é o quinto mais caro dentre todas as capitais brasileiras. Os dados mostram que é na região norte onde o motorista paga mais caro para abastecer o seu veículo. Eu sou Nathalie Moraes, TV Diário Record News Manaus, direto da notícia. Eu sou Nathalie Moraes, TV Diário Record News Manaus, direto da notícia.